Olá a todos, bem-vindos a mais um capítulo de Mente Saudável. Gostaria de convidá-los hoje a pensar sobre um termo que tem sido muito usado, um termo que está caindo até no lugar comum, mas eu acho que vale muito a pena a gente falar por causa do contexto histórico e socioeconômico que a gente está vivendo aí da pandemia do coronavírus. Depois que isso tudo passar, as pessoas podem ver esse vídeo e ficar meio sem entender. Então a gente tem que contextualizar bem. Eu gostaria de falar então hoje sobre zona de conforto. Esse termo aí que tem sido muito usado no mundo corporativo, tem sido muito usado para as carreiras, para motivação, para palestras motivacionais, para coach, para todo mundo que lida aí com gente. E a zona de conforto, na minha opinião, é uma das maiores ilusões que existem. E eu vou tentar discorrer um pouco a razão disso. Então voltando lá para quem está acompanhando os vídeos, eu tenho falado muito que o nosso organismo, ele tende ao equilíbrio. O tempo inteiro existem forças para um lado, para o outro, para a frente, para trás, para cima, para baixo, que provocam o nosso organismo. E o nosso organismo tende o tempo inteiro, ele trabalha o tempo inteiro para manter um equilíbrio. E com o nosso psiquismo, com a nossa cabeça, com a nossa psicologia, não é diferente. A gente tende ao equilíbrio o tempo inteiro. Então o que é a zona de conforto, de um ponto de vista bem químico, bem neuroquímico? É o equilíbrio. Você está num lugar ali onde o seu organismo já conhece todas as forças. Se você chega em casa e automaticamente você liga a televisão e fica ali morcegando na frente da televisão, é uma zona de conforto, é algo muito previsível para o organismo, é algo que o organismo sabe lidar muito bem. E o que a turma aí das práticas motivacionais falam? Zona de conforto é onde nada acontece. Aqui você tem a zona de conforto e aqui você tem onde as coisas acontecem. Por quê? Porque na zona de conforto o seu psiquismo, a sua criatividade, a sua força interior, ela não vai ser provocada. Como o organismo tende ao equilíbrio, ele vai tender a ficar ali. Então voltando para o vídeo anterior, para o último vídeo, a gente precisa mudar o ambiente, a gente tem o poder de mudar o ambiente se a gente quer melhorar, se a gente quer sair do lugar. A genética a gente não muda, a bagagem psicológica a gente tem capacidade de modular com muita dificuldade, a um custo muito alto, mas o ambiente a gente tem o poder de mudar. E, eventualmente, o ambiente muda para nós. Então, nesse contexto de pandemia, de distanciamento social, de reviravolta na sociedade, de sistemas que eram bem sólidos, que estão sendo colocados em xeque, quase todo mundo está sendo retirado da sua zona de conforto. Eu sou um exemplo disso, né? Eu estou gravando esses vídeos aqui, entendendo como é que funcionam essas dinâmicas de plataforma digital, de gravar vídeo, de falar para uma câmera, de, enfim, de atingir um público que eu não atinjo aqui no consultório, é, no fundo, no fundo, uma proposta que eu fiz para sair da minha zona de conforto. E é assim que as coisas acontecem, né? Então, por que a zona de conforto é tão perigosa, né? Porque ela dá uma ilusão de prazer para o nosso organismo a partir de um equilíbrio, né? Como nada acontece, nada de novo acontece, as forças que poderiam tirar o nosso psiquismo do equilíbrio já são muito conhecidas, a nossa criatividade não fica provocada, a nossa energia realizadora não é mobilizada e nada vai acontecer. E a gente passa a ter uma ilusão de prazer, né? A gente passa a entender que aquele equilíbrio é gerador de prazer, enquanto, na verdade, ele é gerador de tédio, né? A zona de conforto nada mais é do que um grande tédio. Não tem nenhum prazer genuíno em você ficar na zona de conforto. Você sair da zona de conforto, ter um trabalho, ter uma mobilização qualquer e, depois de uma etapa, você voltar para a sua zona de conforto, você voltar para a sua casa, você voltar para o aconchego da sua família, você ver um filme que você gosta, você repetir um vinho que você gosta e tudo, ok, você voltar para a zona de conforto é um prazer. Agora, para a zona de conforto ser um prazer, você precisa sair dela. E aí é que está o grande barato da coisa, né? Se você sai da zona de conforto, se você mobiliza, você se mobiliza, você passa a ter prazeres construídos, né? Que é uma coisa que eu defendo demais aqui para todos os meus pacientes, para todo mundo que me procura no consultório, para todo mundo que pede conselho, aqui nesses vídeos e tudo. Prazer não é aquilo que você tem ao toque de um botão, né? Prazer genuíno é uma coisa construída, uma coisa árdua, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Se eu já tiver dado antes, vocês me desculpem, né? Mas quando, putz, já tem uns 20 anos isso, a gente foi para a Serra do Cipó pela primeira vez, né? Eu e Júlio, a gente foi com um casal de amigos e tal, e a gente resolveu fazer uma caminhada, né? Qual cachoeira que é, qual que não é e tal? Tinha uma cachoeira que chamava Cachoeira da Farofa. É coisa aí de uma hora e meia de caminhada, mais ou menos, sobe morro, desce morro, atravessa rio e tal. E quando você chega na cachoeira, é uma recompensa, né? É uma coisa, assim, apoteótica, né? Você fala, nossa senhora, que paraíso, que lugar bonito. Mas aquilo custou, né? Aquilo foi construído, aquilo, principalmente na primeira caminhada, né? Que a gente não sabe exatamente que horas que vai chegar, tem uma expectativa, né? Você fica cansado, você xinga, você fala, pô, o que eu tô fazendo aqui? Que saco e tal. Mas quando você chega, tudo faz sentido, né? Você fica ali naquele local paradisíaco, curtindo o prazer de estar ali, né? E na mesma Serra do Cipó tem uma cachoeira muito perto, muito, você para o carro, você tá assim, a coisa de cem netos da cachoeira, né? Tão bonita quanto. Mas ela não marca, porque é uma coisa muito fácil, muito à mão, muito sem elaboração, né? É a zona de conforto. Tem gente que vai na Serra do Cipó e fica só nessa cachoeira, a cem netos do estacionamento do seu carro. Então é disso que eu tô falando, né? A pandemia do coronavírus tá nos dando a oportunidade de sair disso, de desequilibrar o nosso organismo pra que ele busque um equilíbrio fora de uma situação já prevista, já conhecida. E tenham certeza disso. É uma das coisas mais fascinantes que a gente pode vivenciar. Inscreva-se no canal, divulguem. Se vocês estiverem gostando do conteúdo, compartilhem. E vamos fazer o YouTube poder enxergar a gente aqui. Grande abraço a todos e até segunda-feira.